para vocês o decreto que eu vou assinar agora. Segura aqui para mim, Jorge. Decreto à intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que ele especifica. O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, capto, inciso 10, e no artigo 34, inciso 3º da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o capto se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Artigo 2º. Parágrafo 2º. O objetivo da intervenção é por termo a grave comprometimento da ordem pública do Estado no Distrito Federal, marcada por ato de violência e invasão de prédios públicos. Artigo 2º. Fica nomeado para o cargo do interventor Ricardo Garcia Capelli, que é o secretário executivo do Ministério da Justiça. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas necessárias às ações de segurança pública, em conformidade com os princípios e objetivos previstos no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 1º. O interventor fica subordinado ao Presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias na execução da intervenção. Parágrafo 2º. O interventor poderá requisitar, se é necessário, os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal, acertos ao objeto e necessários à consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 3º. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da Administração Pública Federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Parágrafo 4º. As atribuições previstas no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal, que não tiverem relação direta ou indireta com a segurança pública, permanecerão sob a titularidade do Governo do Distrito Federal. Parágrafo 5º. O interventor, no âmbito do Estado do Distrito Federal, exercerá o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública, previsto no artigo 144 da Constituição e no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo 4º. Poderão ser requisitados, durante o período da intervenção, os bens, serviços e servidores, acertos à área da Secretaria do Estado de Segurança do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militários do Distrito Federal para emprego nas ações de segurança pública determinada pelo interventor. Artigo 5º. Esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 8 de janeiro de 2023, 202 da Independência e 135 anos da República.